Elas são duas crianças 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 Bumas amarras E aí Que pedrinha, que pedrinha, só meu amor pode dar Que pedrinha, que pedrinha, só meu amor pode dar Tu só vai amar e não dá, não dá Que pedrinha, não que passar Que pedrinha, que pedrinha, só meu amor pode dar Que pedrinha, que pedrinha, só meu amor pode dar Tu só vai amar e não dá, não dá Tu só vai amar e não dá, não dá Vamos ver, é o bigode Agora vamos outra vez até a nossa freguesia A freguesia de Jules Moutier 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 Todo dia nós fazemos, não vai, não vai, não vai, não vai De mim, não se for da vida, não tem sentido que eu te vai ver Não fazemos, não vai, não vai, não vai, não vai De mim, não vai, não vai, não vai, não vai